Senhores condônios, o motivo que me faz gravar esse vídeo e falar com vocês é um assunto que está me preocupando até um tanto quanto bastante. Lá e por volta de 2012, 2013, nós até fizemos uma assembleia a respeito desse assunto. E qual que é o problema? O problema é a maneira inadequada de se chamar o elevador. Infelizmente, as pessoas não estão conseguindo compreender, entender o que quer dizer isso, chamar o elevador. Então eu vou fazer uma explicaçãozinha nesse vídeo para ver se dessa vez a gente consiga fazer com que as pessoas compreendam. E além de fazer com que as pessoas compreendam, também possam sensibilizá-los a ajudar a resolver esse problema. Porque depende de cada um de nós a boa vontade para se resolver um problema. Se nós for durão, secão, não quer dar ouvido, aí tudo continua complicado. Mas se estivermos com o coração aberto, solidários para resolver uma situação, com certeza vai ser resolvido. E a questão é o uso dos botões de chamar o elevador. Nós sabemos que lá, para quem está no térreo, e aliás é o único pavimento de todo o prédio, que existe dois botões para se chamar o elevador. É ali na portaria, o hall de entradas, tanto para o elevador de serviço quanto para o elevador social. Então, quando você está ali no térreo, e você quer subir para os apartamentos, aperte apenas o botão superior, que era o botão de cima. Correto? Tem dois botões. Quando eu falar inferior, eu de baixo. Quando eu falar superior, eu de cima. Então aperte, por favor, somente o botão de cima. Nós temos notado que há umas pessoas que não desistem de apertar os dois botões. Então, por favor, gente, aperte apenas o botão de cima, caso você for subir para os apartamentos superiores. Caso você for do térreo para o subsolo, e fala assim, eu quero chamar o elevador, mas daqui eu quero pegar para descer para o subsolo. Aí você deve apertar apenas o botão inferior. Está entendido? Inferior, o botão de baixo. Apenas eles. É totalmente errado apertar os dois botões. Aliás, é um ato que está tirando muita gente do sério. Eu sou síndico, estou aqui já há vários anos, trabalhando na área de síndico. Eu já presenciei muitos fatos realmente desagradáveis. Alguns, talvez, até veio a público aí, por algumas razões. Mas aqueles assuntos que vieram diretamente comigo, me chamaram para envolver mais diretamente, eu não andei comentando com ninguém. Acabei ficando quieta. Mas, para resolver a situação, por várias vezes eu mandei, naquelas correspondências mensais que eu mando, um recado, avisando e orientando como fazer para resolver essa situação. E a situação que se resolve é apenas apertar o botão para subir, caso você queira subir para os apartamentos. Você vai apertar o botão inferior, caso você tiver o desejo de descer para o subsolo. Eu estou sendo repetitivo, porque eu preciso que isso entre na cabeça de vocês. Eu vou repetir mais vezes ainda. Porque é necessário fazer isso. Porque a gente está percebendo que a situação está ficando um pouco mais complicada do que eu imaginava. E lá, nessa época, mais ou menos, por 2012, 2013, então, aconteceu uma assembleia. Nessa assembleia foi tratado sobre essa situação. E foi muito bem explanada, certo? Na assembleia, a ata está muito bem explícita. Mas, recentemente, quando eu não estava síndico, ainda estava aí no período do doutor Luiz, ele também providenciou uma maneira de tentar orientar, porque daí ele recebeu as reclamações. Ele foi o fator de receber as reclamações. Então, a gente que está na liderança, sempre vem alguém para reclamar sobre essa questão de as pessoas apertarem os dois botões. Então, tá. Tem uma pessoa que está lá em cima dos apartamentos. Ele chama o elevador lá para cima e precisa descer rapidamente, pegar o carro e sair rapidamente. O horário dele está apertadinho e ele precisa ir. Às vezes, vai ter uma emergência que ele tem que atender. Daí, ele chama o elevador, pega o elevador e aperta o subsolo, porque ele vai ter que pegar o carro dele no subsolo e vai. Aí, o engraçadinho chega lá, quer subir, aperta os dois botões. O que vai acontecer? O elevador vai parar no zero. Aí, a pessoa vai ver que tem gente lá dentro. Vai ficar com aquela carinha assim de que não ficou sem graça, mas, na verdade, ficou. Ou não tem respeito para quem estava descendo do elevador. Aí, a pessoa que está ali dentro, às vezes, não quer ser mal educado, né? Acaba ficando quieto e desce e vai lá. Aí, depois, o elevador sobe e ele vai parar no zero novamente, porque foi apertado os dois botões. Porque vamos imaginar que a pessoa vem descendo. Desce, para no zero, tem um passageiro lá dentro que quer ir para o subsolo. Aí, a pessoa vai assim, ah, vou entrar. E entra. Aí, os dois descem para o subsolo. Na volta, o elevador vai parar no zero novamente. Ele não vai passar direto. Porque no computador do elevador está dito que, a hora que ele for subir, tem uma chamada para alguém entrar. E aí, ele vai parar ali. Mas a pessoa já está dentro do elevador. Então, é uma perda de tempo desnecessária. Só irrita quem vai ter que usar esse elevador, principalmente as pessoas que têm garagem no subsolo. Os que estão lá no terra, talvez, não sentem tanto esse problema, porque eles podem fazer esse tipo de coisas erradas e, assim mesmo, para eles, ficam do mesmo tamanho. Mas, para quem tem os apartamentos cujas garagem no subsolo, poxa vida, não é nada agradável essa situação. Então, eu peço para você, na hora de apertar o elevador, se eu desejo o seu é subir para os apartamentos, aperte apenas o botão de cima. Bota isso na cabeça. Não esqueça disso. E vamos ver se a gente apazigua esses desconfortos que nós estamos criando aí em nosso ambiente de uma maneira simplesmente comportamental. Se é meu interesse colaborar, então vamos colaborar. Não custa nada, gente, apertar apenas um botão. Por que apertar os dois? É só para criar confusão mesmo. Não tem outra necessidade. Infelizmente, gente, desculpa falar isso, mas quem está sentindo na pele os problemas sou eu. Então, eu peço a tua colaboração, a tua ajuda, para que a gente resolva essa situação e evite problemas muito mais graves que podem acontecer, tá? Até eu estou preocupado com algumas coisas aí porque tem gente que não está nada contente com essa situação, tá bom? Então, é melhor a gente conscientizar e fazer as coisas certas. Eu vou até exemplificar para vocês aí numa encenaçãozinha aí essa situação do que é o certo e do que é o errado, tá bom? Eu espero a compreensão de todos vocês. Além do que, né? Você gasta energia, você gasta mais freio do elevador, você vai ter uns arranques a mais do motor e isso daí vai mexer com todos os componentes, tanto da parte de mecânica do elevador, quanto também até na placa de acionamento. E cada vez que o motor arranca, o pico de energia é maior, certo? Na saída se gasta mais energia. E no preço que está a energia no dia de hoje em função dessa falta de chuva, olha, é um grande favor que vocês possam fazer uma colaboração muito grande, tirar esse vício de conta, tá bom? Meu abraço e desculpem essa interlocução. Muito obrigado.